Você tem medo da vigilância sanitária? Esse é mais um vídeo da série Coisas que você não sabia que você precisava na hora de construir ou reformar. Meu nome é Jaqueline Sieberti, eu sou arquiteta e nesse vídeo eu vou contar para você tudo sobre projeto de vigilância sanitária. O Projevisa é aprovado nos órgãos de saúde da sua cidade. Ele é obrigatório para estabelecimentos ligados à saúde com mais de 200 metros. Porém, em alguns casos, estabelecimentos com área menor também precisam. Estabelecimentos ligados à saúde são clínicas, hospitais, restaurantes, salões e consultórios odontológicos. Ele é feito baseado nas RDC, que são normativas da Anvisa. A sigla RDC quer dizer Resolução da Diretoria Colegiada. Nesse projeto, são apresentados layout dos equipamentos e dos mobiliários. Também mostra a posição de ralos, telas protetoras contra vetores, entre outros. Esse projeto se aplica a construções novas, reformas e ampliações, onde se alterem os fluxos, incorporem ambientes ou se insiram novas atividades. Quando você vai abrir um comércio ou um negócio ligado à área de saúde que se exija o Progevisa, é muito interessante ter esse projeto aprovado na vigilância. E, a partir dele, você fazer o seu projeto de interiores. Você economiza tempo, dinheiro e reformas desnecessárias. O projeto para a vigilância sanitária é composto de memoriais, RT ou ART e o projeto contendo as informações necessárias. É necessário que você procure um profissional que já tenha experiência com esse tipo de projeto, pois irá reduzir bastante o tempo de aprovação. Em alguns casos, mais do que 180 dias. As vistorias da vigilância sanitária são bastante rigorosas e muito temidas, pois, para o funcionamento, esses estabelecimentos dependem da licença sanitária. E, sem a licença sanitária, esses estabelecimentos não podem funcionar. Já pensou ter o seu estabelecimento fechado por não ter a licença sanitária? Então, para você não precisar ter esse medo, que você precisa procurar um profissional que saiba te informar quais são essas medidas que você precisa tomar. Que, na realidade, elas são bastante simples. Eu estou à disposição para te atender caso necessário. E, se você tiver alguma dúvida, deixe o seu comentário nesse vídeo. O vídeo de hoje fica por aqui e eu te vejo no próximo vídeo.